Na terceira buzinada é tua rocha Aqui, ó Oi O resgate, o resgate Ninguém do lado Ó aí, deu o L aí, no carro de neto De Diego Ó aí, ó Ó vai Na terceira buzinada Na terceira buzinada Vai Vai Vai, papai Vai, pô É pau, papai Já começou bem a trilha, viu A trilha é só amanhã, mas A emoção aqui é grande E aí, meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos aqui à turma do Quadriciclo Estamos aqui em Primavera, meu amigo Essa turma toda aqui, ó Todo mundo se preparando Vamos comemorar aqui hoje A borda de barro De Kiko e Anny Tá ali atrás Vinhendo da Paraíba aí pra extingir a trilha aqui em Primavera E comemorar sua borda de barro Oito anos de casado Fazendo trilha, meu amigo Fazendo juiz ao nome Borda de barro É pau, papai Tá aqui, ó Dezenove quadriciclos aqui em Primavera Vamos embora E o bicho vai pegar, velho Com patrocínio aí da Equipa Quadra Maior loja de peças de quadriciclos do Brasil Esse vídeo aqui vai ser topado Segue aí Que agora o bicho pega, papai Começou, meu amigo Começou aqui a trilha comemorativa Nas bolas de barro de Kiko e Anny Vamos daqui, ó Vem, dama Começou, viu Vamos embora Muita trilha aí Tem que passar com o bolso Passou a trilha, vamos, ó Tá vindo mais gente ali Vale Bora Isso é tudo pra biciclo, papai Isso é primavera, meu amigo A capital da trilha Começou a brincadeira Começou a brincadeira Começou a brincadeira Começou a brincadeira Isso é primavera, papai A capital da trilha Começou Ei Vai não, Paulinho Vai não Vai atolar também Desce aí, por favor Começou Começou 1, 2, eu ainda não tô leidão 1, 2, 3, 4 Vai mais É, vamos lá, peraí Peraí Deixa eu ir aí, peraí Não, Paulinho Tudo não, tudo não Vai, puxa aí, puxa aí Puxa aí Atolou de verdade Atolou de verdade Isso é primavera, meu amigo A capital da trilha Oferecimento aí da Fox Graphics, meu amigo Tá junto com a turma do quadriciclo aí O seu gráfico aí Pra sua moto, seu quadriciclo Pra fazer as trilhas aqui Personalize aí, meu amigo Fox Graphics Tamo junto aí, meu amigo É isso aí, olha aí Olha praí Que beleza Hehehe Desistrando o sofrimento da gente É o que? Desistrando o sofrimento da gente Desistrando o sofrimento da gente É, isso é primavera, papai Vamo simbora, vamo simbora Bora aqui Bora Vai 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 Para, papai É pau, papai Bora Que a brincadeira tá boa Já ficaram três aqui já, papai Eu acho que ficou mais um Eu acho que ficou mais um Eu acho que ficou mais um É, turma do quadriciclo, papai O Bruno ficou atolado também Não adianta até pneu, não O quadriciclo tá atolado É rocha, turma Pelo mato Olha o drone filmando tudo, papai Olha o drone filmando tudo, papai Olha o drone filmando tudo, papai Vai, 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 vai Testao Vai papai! Ele tá filmando papai, a rocha! Segura na corda, segura na corda que ele puxa! Aqui ele passa, oh capitácio! Ei capitácio, capitácio! Oh capitácio, aqui embaixo rasgo! Não pode botar! Arrocha! Vai, vai, vai! Vai embora! Arrocha menino! Me sacou de pago amigo! Canto que foi moleque! Chega a mulher tolou Diego! Papai, é o Bruno rebocando aqui o quarecigo! É rocha papai, é rocha! Vai, vai, vai! Vai, vai! É rocha, é rocha, é rocha A protagonista da trilha Tá atolada aqui, ó A protagonista da trilha tá atolada É rocha, Noel, comemora Bando de barro, da lama Eita, esse trem deu PT Vem, vem, Paulinho, vem Vem, Neto É rocha, Neto É porra O bicho é desenrolado Tá testado É piloto testado, Neto É pau, papai É pau, papai Olha quem atolou, vem pra aqui Vem pra aqui No início da lama Saiu! Saiu, homem Aê Aí sai, atolou em outro canto agora Bora Olha o pé Tá indo, tá indo Vai Fala ao contrário, ao contrário Já foi Lá vem Kiko, protagonista aqui da trilha Bonda de barro Lá vem ele, no mil Vem! Vai! Ah, bicho bruto É Isso é tuba do quarenticlo papai Ah, bicho bruto Lá vem o comandante Agora Agul tá pegado no outro mil Vamos embora Lá vem, lá vem ele Lá vem Oxum ficou O milzão lá ficou também Vamos lá Vai, pra rebocar Sai Sai Esse Rondinha aqui Já puxou caminhonete Já puxou bug Já puxou caminhão E agora vai puxar um caminhão Vem, isso não é um Honda não Isso é alguma coisa diferente de Honda Que não pode dar um negócio desse não É estudado pra nada, não pode não Rapaz Esse Honda É a boba mesmo O que é? O Rondinha Puxando o canamil Vai Bora Vai Puxando Vai, vai, vai Vai Lá vai Ancorando aqui Vem, ó Vem, Neto Rapaz Esse Honda Esse Honda é a parte mesmo Desce no Honda Lá vem o comandante Depois de ser rebocado pelo Honda Lá vem o comandante do mil Vai 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 É pronto, meu velho É bom velho Isso é bom demais, meu amigo Isso é turma do quadriciclo, pô O homem O homem desatolou o mil Mas atolou Mas o importante é que ele desatolou o mil Se não for, segue Vai, porra, de lado vai Ele vai, rapaz Ele vai de duas rodas Eu posso ter a chance de passar Vai Eu rindo de roda pra ser apoio Certo Dê ré Dê ré pra passar Pra mostrar um canamil Como é que se passa no Honda 420 Puxa É muito justo É muito justo Ele vai passar Na tora Vamos ver se ele passa, né Lá, vem o rondinho Lá, vem o rondinho Fora, Mago Vai, Mago Vai, Mago Foi, não Ai, fudeu Ai, só quem passou aqui de vez Foi ele Por que foi o primeiro Por que foi o primeiro Por que foi o primeiro Eu fui o primeiro Ele foi o primeiro É Vamos andou lá Oxi, vai de nada Quem passou aí foi o canam O buraco é maior Não, ele maneiro, ele vai 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 Ai, já foi Desce, tem ali, Mago Desce, tem ali, Mago Por que foi o segundo Olha o bicho valente Olha o bicho desenralado Ele ficou, mas foi bonito Ficou, mas foi bonito Foi bonito, foi bonito Vem ele andando polares Vai Leandrão Vai Vai, isso é polares, papai Porra, pagou Aê Lá vem o Diegão representando aqui a Paraíba É nóis, o Diegão Ô bicho bruto Suzuki Tirou a onda, viu É Diego, é Diego Tá ali Vai 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 Ó bicho bruto desenralado Foi, foi Tá indo, tá indo Pra que ajudar? Ajuda não Cadê? Lá vai Eita, agora foi Mas conseguiu avançar bem, viu Desenralado Dale Vai, cadu do açúcar Vai Vai Desenralado Isso é tudo do quadriciclo, meu amigo Isso é tudo do quadriciclo O patrocínio aí da RS Sports, meu amigo A sua camisa de trilha personalizada É pau Olha aqui, ó Isso é tudo do quadriciclo, papai Lá vem Nino O último Veneno Diretamente de Ribeirão aqui pra Primavera Aí é piloto testado, vamos ver Ei Ei 4x4, 4x4 Vai Desenralado E foi no 4x2, viu Tava no 4x2 No meio da lama botou 4x4 No 4x2, porra Vem Vem no 4x2 até metade da lama, meu amigo Botou 4x4 aqui e passou Se garantiu, papai A turma tá aqui, ó Rir pro Juca pra lavar o radiador O pessoal chegando aqui, ó Olha aí, ó Todo mundo chegando Vai dar uma lavadinha no radiador agora e pau de novo Isso é turma do quadriciclo, papai Todo mundo ali já dando um grauzinho no quadriciclo Dando uma limpadinha Tudo descansando E a gente não andou nem 25% da trilha ainda, viu Vamos embora A turma já tá ali correndo da parada 2.DA 2.Z 5.Z 1.Z Vamos lá. Vamos embora Aqui é a parte boa, viu? Bora! Lá ali! Sai minha loucura! Vai! Vai no rio! Vai! Aí é bruto! Dá ali! Dá ali, Degão! Lá vem o Degão aí! O Canan passou, abriu a bala! Vai! Não é Degão não, era Paulinho! Agora é o Degão! Lá vem o Degão aí! Testando também o banco! Ligarupa aí do ronquinho da turma do Paraná V5! Aí, ó! A pressão! Aí, ó! O banquinho top! Ai! Ai, aí tá certo! Vamos lá, meu amigo! Fox Cracos aí! Junto com a turma do Paraná V5! O seu quadriciclo personalizado está aqui, ó! Aqui na descrição! O contato da Fox Cracos aí pra você, papai! Vem de mim! Vem de mim! Up, pai! Bora! Bora! Lá vem, Leandrão! Aí, junto também, a RS de Esportes, a sua camisa de trilha personalizada aqui, ó! Topado também! É pau, papai! Vem se embora aí, RS de Esportes aí com você também! Vem, Cadu! Aí, a categoria! Veneno! Dale! É pau, papai! Todo mundo aqui, ó! É todo mundo quadriciclo aqui na capital da trilha, meu amigo! Primavera Pernambuco Brasil! Uh! 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 É pau, papai! Isso é turma do quadriciclo! Vem! Cuma! Ai! Bora, Patastale! É pau, papai! Uh! 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 Vem, Dorminha, de mil! Tá fácil, Dorminha! Tá fácil! Lá vem, Dorminha, do céu! Olha pra aí! Vem! Chama! Vai! Vai! Vem, Balinho! Vem, Diego! Isso é bom! Isso é bom demais, meu amigo! Vai pra aí! Que maravilha! Lá vem, Neto aí com o seu esnoque da Equipa Quadri, papai! Aí, ó! Equipa Quadri! Também representando aqui na turma do quadriciclo! Acessa lá aqui pra quadri.com.br! É pau! Ai! Ai! Bora! Tem mil! Ave Maria! Ave Maria! Vem, Leandrão! Vem, Leandrão de Polares! Aí é fruto, pai! Vem, Leandrão de Polares! Ave Maria! Olha pra aí! Vai! Chama! Chama! Ai, tá certo! Vem, Cadu! Categoria! Ei! Aí é pressão, meu amigo! Isso é turma do quadriciclo, meu amigo! Na capital da trilha! Chegamos aqui na usina União Indústria. Uma pausa, pessoal, pra dar uma descansada aqui. Porque a partir daqui, meu amigo, essa estrada aqui, vocês vão ver o que é lama. A lama do mundo, velho, tá parada aqui. Vamos simbola, que agora o cacete vai comer. Então, todo mundo aqui paradinho. Os seguidores já tomando o quadriciclo aqui. Quando me viram aqui, disseram, ei, eu quero passar no canal. Tá aqui, ó. A galerinha tá no canal inscrito aí, não é isso? É, a gente vai se ficar até o final. É isso aí! Tamo junto aí! Então, vou aproveitar você que não é inscrito. Inscreva-se aqui, meu amigo, que tem muita coisa boa. E tem acesso aí a mais de 160 vídeos no canal. Beleza? É pau, papai! Aqui o bicho pega, viu? Olha, eu vou passar, vou esperar vocês façam pra lá, viu? Aqui o cacete come, velho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é uma maravilha. Vamos lá. 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 Isso é bom demais, meu amigo. Vamos lá. 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 Vai, dá pra ir! Vai, pode ir! Não, não, aqui mesmo, vá! 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 Não! Vá agora, agora! Aê! Ali o pneu tá solto, o pneu esquerdo, o direito dele lá tá solto Devagar, devagar! Aê! 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 Pegamos voltando aqui na trilha Porque o quadriciclo lá, o Canan, ele soltou A pirola do pneu e a gente não conseguiu colocar Porque quebrou a jante, né? Quebrou a jante do Canan Então, um dos princípios básicos da turma do quadriciclo Entrou na trilha junto, sai junto Como a gente já andou com muita lama Já bagunçou muito aqui em primavera A gente tá voltando agora pra cidade E ainda vai tentar ir na cachoeira do governo Vamos ver se vai dar tempo, porque já tá muito tarde, né? Vamos lá, segue aí E aí, meus amigos quadrilheiros Estamos encerrando aqui Esse vídeo, nesse cenário maravilhoso Primavera, capital da trilha Essa aqui foi uma trilha aí Pra comemoração das bodas de barro De Kiko e Ani Uma salva de palmas pra quem vem aí Sobe bola, tão aqui Então, muito obrigado pra galera da Paraíba Que veio pra cá Esse cenário maravilhoso aqui A gente vai encerrando Um agradecimento especial aí A todo mundo Com a parceria da Equipa Quadri Da RS Esportes aí E da Fox Grafos A turma do Quadriciclo vai encerrando Com essa turma aqui Maravilhosa Em primavera, capital da trilha Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo Não se esquece de curtir Nessa página no Facebook Nos segue no Instagram E como é de velho costume Se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá E volte pra casa Na mesma condição que for Ok? Um grande abraço Até a próxima! Uuuu! Ei! Tchau!